Falando em comércio justo, a gente pensa no que toca o ser humano. Pensando nas manifestações na Grécia, nas mortes daqueles três manifestantes, a gente aponta aí para o risco a que está submetido o homem, afinal de contas, em todos os cenários. Vamos falar um pouco disso com a nossa convidada de hoje, a sócia-diretora da Garimpo de Soluções, Ana Carla Fonseca Reis, que recebemos em nosso estúdio de São Paulo. Prazer tê-la conosco, Ana Carla, muito boa noite. Eu queria aproveitar aí essa deixa do ser humano para lhe propor a seguinte questão. Então, será que existe uma forma de a economia ser exercida de forma mais criativa e mais humana também? Ah, com certeza, Guto. Quando a gente vê a galopante globalização, a gente vê que tudo o que se pautava em cima de um cenário essencialmente financeiro, se esboroando, quando a gente percebe a valorização dos intangíveis, não só do valor das marcas, mas do valor daquilo que a gente produz, dos valores que a gente professa, isso, de fato, tem movido muito a economia, que é o que a gente define por economia criativa, né? Todos os setores que se baseiam nos intangíveis. E quando a gente transpõe essa discussão para o espaço urbano, é bárbaro porque a gente começa a perceber que as cidades, as ditas cidades criativas, são locais onde, de fato, a gente gosta de viver, onde a gente quer viver, onde quer que a família e os amigos estejam presentes. Você acha que, primeiro, vamos, esse conceito de economia criativa, sabe? Eu gosto muito que uma especialista como você repita, porque eu mesmo que acompanho isso, às vezes me confundo. Uma hora eu ponho entretenimento, boto design, boto coisas desse tipo, mas não, não é só isso. Então, Carla, diga para nós, ou para o nosso público, o que é economia criativa. Então, a economia criativa é um conceito bastante novo, ele tem 15 anos no mundo, e com todos os conceitos embrionários, se admite em inúmeras definições. Aqui eu professo, e também nessa confusão de definições nas quais a gente se encontra, como você bem mencionou, se pauta menos pelos setores especificamente, ou seja, os que entram, os que não entram, mas sim pela própria essência. E qual é a essência? São setores da economia que se baseiam na criatividade individual, na capacidade de diferenciação, daí a questão de criatividade. Via de regras compreende folclore, artesanato, artes, ou seja, o que é de mais anímico em uma sociedade, se expande para as indústrias culturais e abrange aquelas que a gente diz que bebem cultura para devolver funcionalidade, como é o caso da moda, do design, da propaganda, da arquitetura. Então esse conjunto de indústrias ou de setores econômicos acabam constituindo a economia criativa, que tem um valor não só pelo que eles representam como setores, mas pelo que eles agregam de valor a setores tradicionais. Daí a gente tem o exemplo de moda, a indústria têxtil, de design, e tantos setores da economia. Então dá uma dinamizada na competitividade dos setores tradicionais também. Agora, Carla, a gente percebe que o setor de serviços, do qual a economia criativa de certa forma se insere, ele vai crescendo de importância num país como o Brasil, até porque a gente tem metade da nossa população vivendo em 100 cidades. Realmente nós somos hoje um país ultra-urbano, de megalópolis, de cidades gigantescas. E como você mesmo frisa, por exemplo, tem setores como software, informática, setores de serviços, que estão por trás de um processo aí de criatividade, isso vai crescer muito daqui pra frente. Economia da saúde, coisas desse tipo, não é? É interessante porque quando a gente traz essa discussão pro espaço urbano, a gente começa a também discutir o que seria uma cidade criativa. E aí existem, é um conceito mais novo ainda, não há unanimidade em sendo tão recente, mas a definição que eu professo, com base em estudos por quais eu reuni 20 especialistas de 13 países, é que são cidades que estão em permanente processo de transformação, o que tem uma ligação muito íntima justamente com essa criatividade da economia. E esses processos de transformação, ou seja, uma cidade que não se acomoda nos seus problemas ou nos seus sucessos, não morre de êxito, está sempre na dianteira das discussões, com o radar antenado para as oportunidades, são cidades que se baseiam essencialmente em três questões. Se baseiam em conexões, e daí conexões entre setores, entre indústrias e serviços, conexões entre bairros, ou seja, cidades não são arquipélagos de bairros bem-sucedidos ou exitosos em termos de geração de emprego e renda, mas são bairros que reconhecem as singularidades uns dos outros, e daí a cidade passa a ser mais sistêmica, e são bairros que respiram muitas inovações, que por sua vez, bebem muito de cultura, porque a cultura diferencia isso, diferencia os vários setores tradicionais. Barcelona, só para dizer, Barcelona é uma simples... Barcelona, você descreveu um pouco Barcelona aí, né? Ou pelo menos Barcelona tenta ser isso que você descreveu. É, Barcelona passou por um processo muito interessante, mas isso desde o pano Serdar, enfim, do século XIX. Barcelona é um dos meus maiores encantos de estudo, e a gente tem discutido isso muito no Brasil, eu trabalho com governos das mais diversas esferas, e Barcelona sempre vem à pauta. Barcelona, o que é interessante, a gente percebeu em Barcelona, em Bilbao, em Londres, é que essas cidades vêm passando por processos, de fato, de transformação, há pelo menos décadas, né? As pessoas costumam ver grandes ícones, como é o caso do Guenheim e Bilbao, ou dos ícones arquitetônicos mesmo de Barcelona, como se fossem as causas de uns processos de transformação, e é quando a gente percebe que, na verdade, eles são reflexos deles. E Barcelona, sim, tem se voltado em termos econômicos à economia quaternária, à quinária, ou seja, ao que há de mais top em serviços, né? Porque ela percebe que não adianta copiar as outras, não adianta brigar com as outras cidades em cima de questões que todas podem oferecer, o que ela precisa é se voltar a si mesma para, a partir dessas singularidades, dessa cultura tão própria, desse patrimônio pujante, dessa efervescência que Barcelona oferece, fazer uma conciliação entre cultura e economia. E aí é que o grande chamariz da questão da criatividade, né? Como a gente consegue ser feliz fazendo aquilo de que a gente gosta, vivendo num ambiente criativo e produzindo por decorrência muito mais.